Salam Aleko, que a paz de Deus esteja com todos. Eu sou Sheikh Jihad Hamad, líder muçulmano brasileiro. Todos nós temos ciência das dificuldades que nós passamos em 2020. Sabemos que ainda teremos alguns desafios pela frente. 2021, 2022 serão também anos de superação. Porém, só conseguiremos superar essas dificuldades da mesma forma como nós resolvemos e superamos as dificuldades nesse ano, com muita esperança, com muita fé, com uma mentalidade positiva otimista. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas dizem, mentalizem o bem e vocês o encontrarão. E foi dessa forma que nós conseguimos superar nossas dificuldades, na esperança de termos momentos melhores, de podermos superar nossas dificuldades, nossos desafios. É dessa forma que nós devemos pensar também para depois de 2021. É dessa forma que nós devemos ensinar os nossos filhos, as novas gerações. É essa mensagem que nós devemos passar para os nossos próximos, para que nós disseminemos o otimismo, a esperança, a esperança, a força espiritual, essa fé de que nós podemos, sim. Porém, é necessário, nesse momento que nós estamos, decidirmos fazer isso. É nesse momento que a gente decide que nós vamos superar as nossas dificuldades. É nesse momento que nós temos que tomar as decisões corretas, ter muita esperança, fortalecer a nossa fé e ter uma mentalidade positiva, que Deus guia a todos. A partir da fé em Jesus, do Evangelho, cultivo esperança no meu coração. O Evangelho fala da cruz, portanto reconhece a dor, o sofrimento, a violência, as injustiças, mas o fim do Evangelho não é a cruz, é a ressurreição. A ressurreição é o horizonte histórico. Isso nos leva a ter esperança, mas não esperança do verbo esperar, mas como dizia Paulo Freire, esperança do verbo esperançar, fazer a esperança acontecer. E à medida que a gente se organiza coletivamente, que a gente insiste na bondade, na misericórdia, na compaixão, na solidariedade, na justiça social, na promoção da paz, nos direitos humanos, à medida que a gente cultiva esses valores, pratica esses valores e se organiza coletivamente, a gente faz a esperança acontecer com a nossa própria vida. Apesar dos tempos difíceis, eu confio que juntos podemos arrancar alegria ao futuro, podemos produzir uma cultura de paz, de respeito à diversidade, de solidariedade, de justiça social e enfrentamento à desigualdade. Vamos deixar o pessimismo para outro tempo. Agora é hora de realismo esperançoso. Vamos construir um futuro melhor. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Vilauba, eu sou umbandista e ayahuasqueiro. Para nós, que fazemos parte das religiões que prezam as tradições e o sincretismo dos povos da terra, dos povos africanos e também do cristianismo, é muito importante a valorização da diversidade, da ancestralidade e da natureza. Nós acreditamos que nós devemos sempre celebrar a memória daquelas pessoas que ao longo das suas vidas lutaram contra todos os tipos de opressão, garantindo que a gente pudesse viver numa sociedade com mais liberdade. Por isso, eu penso no futuro como um momento do tempo em que as transformações vão levar a gente a entender de uma forma cada vez mais clara a nossa importância e o nosso papel como guardiões dessa diversidade, dessa ancestralidade, das resistências e também o nosso papel como guardiões da natureza e de todas as formas de vida que existem no planeta. Eu não consigo imaginar ou não quero imaginar um futuro em que o ser humano continue percebendo a si mesmo como um ser superior que pode dispor das vidas dos outros seres da forma como ele bem entende. Portanto, na minha visão de futuro, eu vejo uma humanidade mais integrada à natureza, mais capaz de se aprimorar na arte da compaixão, na arte da empatia e do cuidado com relação ao próximo. Axé. Depois de 2020, 2021, 2030, 2100, 2500, 3.000, 5.000, quantos anos temos pela frente como humanidade? Quando será que podemos todos nós despertar? Despertar para a mente que cuida, com respeito e dignidade, todas as formas de vida? A pandemia nos deu um trailer, uma pequena amostra de como pode ser grave a dor, o sofrimento e as doenças, e como juntos nós podemos superá-las, passar por elas, a pandemia que nos atravessou, enquanto nós a estamos atravessando. Hoje estou aqui na maratona das casas André Luiz, mais de 70 anos cuidando de gente, gente que cuida de gente. Será que nós vamos ter mais pessoas cuidando de pessoas, cuidando do meio ambiente, cuidando da vida na terra, cuidando da nossa vida coletiva? Eu oro, medito e faço a esperança, como diz o professor Cortella, de esperançar o que que nós podemos construir, trabalhar, fazer, fazer, para que o maior número de seres acorde, desperte e vivam em solidariedade, cuidado, ternura, porque é só assim que haverá paz e harmonia no planeta terra, nos nossos corações e no mundo. Tudo é vida e nós somos a vida do planeta, estamos diretamente interconectados a tudo e a todas. todos vamos apreciar a vida, que assim seja, depois de 2020, mas agora hoje, de agora em diante, de 20 de dezembro de 2020, para sempre, o coração de amor, coração de compaixão e de sabedoria, para o bem de todos os seres. E aí